E aí pessoal, tudo bom com vocês? A minha vez agora de descarregar aqui, esperando outro caminhão sair dali da traboia, baixar o volume da rádio, já está saindo ali, bom, agora é a minha vez, fazer aquela manobra radical aqui, dar uma ré para trás aqui, Boa rádio, cala a boca, baixar o volume, Rapaz, essa tramóia, vou te contar, hein? Ainda estou no Bob, provavelmente hoje é domingo, é Páscoa, amanhã provavelmente eu estou de volta no inverno, É uma rampa ali atrás, isso é complicado, E é estreito para entrar, aí tem que entrar curvando, Curvando, de ré, uma rampa, com 33 toneladas, em cima da carroceria, em cima do castanbão, aí pensa, E é estreito, se você errar a manobra, Você errar com o finil, Aí não dá, a gente aborta, Gabriel, tu já olhamos de carro, É muito estreito, Só cabe a carreta, e olha lá, O cara que projetou isso, eu tinha que botar a mãe dele, para descarregar aqui, O cônio não está para dentro não? Só um pouquinho, Vai em barra, vai, vamos para dentro, Oi, Pode ir, Ah, pode ir, pensei que estava falando, vamos voltar, Eu vou esbarrar nos dois cônios, em, Aê, Ó, Vou desvular, não é estranho, Porque ele bota a ré, Ô, Simão, Botou o cônio perto do outro, Simão, Tirando a lona, né, Tem que tirar a lona completa, Novamente, Tude-ca sonbá, Pode subir? Pode descarregar Puxa a trava Solta o viagem Está caçambando 1.200 RPM Para a caçamba subir mais rápido A sua arma está ligada Mas está quente Está na grande quarta Quarta reduzida Estou vazio Coloquei o botão para cima Transferir caixa Quinta reduzida A caixa transferiu um botão aqui na frente Tem caminhão que você bate a alavanca Aqui não, é só levantar o botão Tem dois botões Joguei ponto morro, baixei o botão Puxei para trás, quarta Posso passar no quebrar a bola de quinta Reduzida? Posso Mas, olha, avança muito Está acelerado Está pulando, eu não gosto Por isso que eu reduzo Sexta reduzida Levantei o botãozinho da redução aqui Tirei a redução Sexta simples Não posso passar de quarenta Isso aqui Isso aqui é uma propriedade particular E aqui dentro tem lei Que quarenta é quarenta mesmo Não é igual lá fora Que quarenta é o mesmo De cento e vinte De cento e trinta Não é igual lá fora Um 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 Se a gente passar também, é onde tem câmera E a câmera PH, a gente sem cinto, a gente é chamado a atenção A gente não paga multa, essas coisas, lógico A gente é chamado a atenção, então É, fica registrado lá no prontuário da gente Se a gente ficar sendo reincidindo nessa questão aí, né A gente pode acabar sendo cortado A gente não consegue descarregar mais aqui Aqui é assim, eu dirigi aqui dentro, agora eu dirigi nos Estados Unidos, eu acredito, né Porque olha, a velocidade, não pode passar disso 40, 40 E aí E aí E aí E aí E aí Repara não que é minha televisão ali Eu desinstalei minhas coisas, que eu vou trocar de caminhão, né Então Tem que passar para o outro caminhão E aí 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 Eu falei conversando com o balanceiro Aqui eu gosto de manter o melhor relacionamento possível, né Com os funcionários daqui Porque a gente precisa deles, né A gente precisa deles, né Alô, seu guarda Alô, seu guarda Ah, eu estou bonito igual você com o leite laranja, ó É lógico, eu fiquei com inveja de você, ó Ah, eu comprei o leite igual seu Valeu, bom trabalho Falou mesmo, daqui a pouco estou de volta aí, se Deus quiser Mentira Mentira Comprei o colete porque a gente é obrigado a usar o colete laranja Não era não, mas aí a gente passou a ser obrigado a usar esse colete laranja aqui Tá certo Aí paguei 30 reais no colete Então tá galera, então é isso aí Eu fiz esse vídeozinho aí com essa posição da câmera Ah, acho que não vai ter próximo vídeo aqui no Costela Porque Eu vou aproveitar e vou dar mais algumas viagens agora A de tarde, a noite Ver como é que está ali o descarregamento, né Se estiver bom Mas eu já vi lá que tem poucos caminhões E hoje é Páscoa, né As pessoas normais vão pra casa Hoje de manhã eu fui pra praia Com a minha família, com a minha menina lá Que ela está grávida Vai me dar um netinho aí semana que vem Então a gente foi lá fazer um Tira fotos, né Na praia e tal Coloquei até uma foto no meu face Quem é adicionado no meu face Puro É, vi uma foto lá Eu, minha menina e meu co-cunhado A gente brincando com aquela maná barriga assim Ela também, né A legenda da foto é Osso Papançuto E... Ficou a casa no Samos Meu caminhão estava aqui parado Falei assim, eu moro aqui perto, né Se eu vou lá descarregar o caminhão Vou lá buscar mais outra viagem Vou deixar o caminhão ali Mas se eu chegar ali E... E tiver bom pra descarregar Tipo assim, não tiver aquela espera Muito longa, né De horas Vou chegar e descarregar logo Então eu vou descarregar E vou buscar mais outra viagem Enquanto eu tiver dano pra descarregar Eu vou fazendo isso Eu gasto pelo menos 4 horas Entre um descarregamento e outro Se eu estiver descarregando direto Por exemplo, eu tô saindo aqui agora Vou gastar quase 2 horas pra chegar Lá Devo gastar Meia hora pra carregar E mais quase 2 horas pra voltar Então vai praticar mais ou menos 4 horas Vamos dizer assim Aí dia volta e sinais Se tudo correr bem Mas se eu chegar aqui E estiver agarrado Então eu vou voltar pra casa Vou deixar o caminhão ali Vou marcar a minha vez Voltar pra casa Depois o guarda manda um zap zap pra mim Aí que eu falo Por isso que é bom danizar O pessoal e tal Aí o próprio guarda me fala Tá chegando sua vez Aí que ele me fala Eu venho descarregar Então eu vou fazer isso Então provavelmente não terá Próximo vídeo Tá vendo um clarão aí Não solta de cara aqui Vai virar agora Eu queria continuar nesse carro Sério mesmo É um carro bom Ele é 2012 É 2012 É um carrinho bom Tá Ele é maneiro Embora ele seja manual Mas eu gosto de passar marcha Então porque as viagens que a gente faz É curta Então as viagens longas Lógico que o carro automático É bem melhor Tanto faz Viagem curta ou longa O carro automático é bem melhor Mas Viagem curta sim E o manual até me interessa Por quê? Porque se eu sair daqui da empresa Eu for trabalhar em outra empresa No caminhão manual Estou acostumado com o caminhão automático E até eu pegar a manha do manual Você toma uma coça lá Vamos supor Vamos fazer um teste lá Aí eu erro a marcha aqui Vou subir uma ladeira carregada Uma coisa assim e tal Aí eu erro de marcha E as pessoas Deixam o caminhão parar mesmo Não subindo É complicado Se acontecer isso com vocês Comigo já Não fazendo teste Mas trabalhando mesmo Esqueci Carro manual Esqueci passar marcha Entendeu? Parei no meio do morro Enganar a segunda Reduzida E sair de novo Beleza galera? Grande abraço para todo mundo Então Vamos que vamos Não sei se o vídeo vai ficar bom Nessa posição aí Sim Eu sou descendente italiana Por isso que eu falo assim Gesticulando Eu falo com as mãos E é isso aí Grande abraço para todo mundo E vamos E vamos Deixa aquele joinha Para qualificar o canal E qualificar o vídeo Se não é inscrito no canal Se inscreva Para você assistir mais vídeos Eu não tenho aquela regularidade Para enviar vídeos Porque a gente não tem Pelo percurso ser curto As vezes fica repetitivo O mesmo cenário E tal Então a gente tem que ficar Mudando a posição de câmer Essas coisas assim Para dar uma Mas como é que fala? Uma de chavage Então tá bom Vamos levar com todo mundo Vamos que vamos E é isso aí Vamos lá 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 Vamos lá